E nesse caso eu disse aqui um dia, era mar, milhões de anos atrás virou o lago, foi secando e agora essa maravilha da natureza né, é uns 180 quilômetros até a costa, na beira da montanha, muito sal cara, olha que delícia, olha, eu provei o sal, nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa, as pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer, se você quer uma coisa corre atrás, bom, é isso aí ó, chegamos aqui na ilha, em Carhuace, bem no meio do salário do Atacama, e vamos lá que o guia está chamado, olá Aninha, eles bobo, eles tem medo de brasileiro, esses cactos, pelos cálculos, tem mais de 250 anos, bom, aqui você precisa comprar um ticket, de 30 pesos, que dá uns 15 reais, 18 reais, mais ou menos, e subir, só que eu não vou comprar não, fica aqui embaixo mesmo, tem muita coisa que fazer aqui, aqui é um lugar muito seco, é salar, então direto é muita, os lábios ficam bem ressecados, eu estou aqui ó, aqui só de conversar você já, já cansa, esse é o meu deus tumi, curandeiro, sim mano, vou precisar de óculos, para ir para o salário, você precisa de muito protetor solar, o óculos, porque lá é impossível, né, água, eles pedem 2 litros d'água, mas eu vou levar só um, porque eu sou econômico, eu não gosto de carregar peso, o meu tripé está aqui, o que eu sou econômico, eu sou econômico, eu sou econômico, eu sou econômico, Amém. 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 Amém.